Opa, e aí pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. Galera, eu fiquei devendo esse vídeo aqui a vocês. Sim, testando o Zenkai do nosso querido Bardock, o lendário Sayajin, né? Lendário ou o primeiro Sayajin? Eu acho que eu errei na frase. Mas enfim, o Bardock ele recebeu LF há uns tempinhos atrás aí. Pouco tempo, eu acho que foi mês passado, né? Foi ano passado, mano. Não sei se há uns dois meses. Mas eu tô meio desatualizado porque eu passei um bom tempo sem jogar. Mas naquela época ele recebeu o Zenkai e eu não fiz vídeo, né? Então ele merece sim fazer um vídeo porque ele tá um personagem fantástico. O meu tá com o Zenkai 7. Está com apenas 7 estrelas, tá? Então não tem mais estrela. Então infelizmente eu não sei se vai influenciar. Mas enfim, eu sei que ele tá forte, mano. Beleza? Então a gente vai jogar com ele no vídeo de hoje. E próximo vídeo a gente vai estar jogando aí com o Godita Super Sayajin 4, tá? No outro vídeo eu explico pra vocês alguns detalhes importantes, ok? Então galera, deixa o like, se inscreva no canal. Quero agradecer no fundo do meu coração a todos vocês que estão chegando no meu canal. Isso me deixa muito feliz. E graças a Deus, mano, vocês estão gostando dos meus vídeos, tá? E isso me deixa muito contente. Enfim, venha fazer parte da minha família. Deixa o like, fiquem com Deus e vem comigo. Bom, então vamos lá. Olha que cenário bonito, hein? Cenário da terra lá, mano. Ok. Eu acho que tá um pouquinho lagado, hein? Peguei? Não. Ainda deu tempo dele se esquivar. Mas enfim, eu troco pro Gohanzinho, vou pra cima. Já que ele tá sem esquiva. Neste momento, eu troco pro Ui, porque vai cancelar o cover. Ué, deu tempo dele pular, mano. Não sei como, né? Mas deu, vamos lá. Bom, acredito que ele vai trocar, né, mano? Eita, ele destrói, mano, as cartas. Reduz o Ki, destrói as cartas e... Caraca, mano. Isso tudo? Isso tudo? Aqui, vou trocar. Vegeta, Osaru com Zenkai 7. Olha o dano do cara. Tá absurdo, né? Mas o Gohanzinho, ele é mais forte. Ele é mais forte. Toma. Peguei. Ótimo. Vou trocar pro Bardock. Olha só. Olha o dano do Bardock. Eu me esqueci de olhar se ele é focado em... Em Strike ou... Ou Energia. Eu esqueci, mano, geral. Agora eu troco pro Ui. Ok. Ele vai ficar em possibilidade de trocar. E ele abandonou, mano. No começo. Não deu nem pra gente terminar a partida. Mas enfim, vamos pra próxima. Bom, será que essa... Que cenário bonito, mano. Eu gosto quando o cenário fica... Mudando, né? Alternando. É... Eu ia dizer um negócio, mas esqueci. Nossa, Perfect Vanish. Ok. Agora a gente troca. Ok. Ok. Eu sabia que ele ia fazer isso. Porque o intuito dele é... Ganhar tempo o máximo possível, né? Porque ele sabe que... Os amassos dele tem endurance. Então... Pera de tempo, mano. Olha lá. Falei. Fui uma parte e foi bom. Será que vai pular? Pulou, não. Se ele vim de Strike... Ah, mano. Olha que massa. Então a catinha verde dele não pega no nosso Ui. Não pega, né? Ixi. Dá pra ter essa esquivada ali. Mas vacilei. Certo. Vou recuperar a esquiva. Mas mesmo assim ele vai tomar. Toma. E o que dizer desse Gohan também, né, galera? O Gohan tá show, mano. Esse Gohan tá show. Ah, o Goku tá furioso, mano. Ó. Pegou. Tá nem lagado. Quase não tá lagado. Ah, mano. Coitado. Ué. Vai entender, né, galera. Vocês viram aí, mano. Tá muito ruim, mano. Tá muito lagado a internet. Eu acho que é a internet, né. Porque tá muito bugado, mano. Muito bugado. Ah, mano. Ah, mano. Ele adivinhou que eu ia trocar, mano. Nosso Bardock tem Endurance. Então, caso de Ryzen, a gente tá na vantagem. Vai rezar pra que ele pare de bater, né? Ótimo. Ele vai se esquivar dessa? Não se esquivou, mano. Tomou. Ah. Deu ruim. Perdi o Bardock também, mano. Na segunda partida. Que isso. Que isso. Ah. Já era, Vedita. Já era pra você. Ixi, era pra eu ter esperado, né? Era pra eu ter esperado, mano. Tô jogando muito mal nessa segunda, mano. Mas tem nada, não. A gente já eliminou aqui. Tomou. Mano, quem tá prevalecendo aqui é o Goku Ui, mano. Mas tem nada, não. Nessa terceira a gente vai conseguir fazer, mano. Uma... Como é que se fala? Um LF do Bardock, né? Eu pensei que eu tinha até vencido, mas esqueci que ele tem Endurance. Mas tem nada, não. Tem nada, não. Porque eu acabei de me lascar aqui, mano. Tomou. Tomou, mano. Tomou. Tomou, mano. Eu pensei que ia dar 1, hein? Mas ele não tinha mais a main ability, né? Se ele tivesse, ele tinha ganhado, mano. Ele tinha feito ali a main ability e feito a ult. Mas enfim, agora a gente vai vencer com o Bardock. Bom, agora vamos deixar de brincadeira, mano. Eu quero... Eu quero dessa vez conseguir finalizar com o Bardock. Troquei já e me lasquei, velho. Não acredito. Não acredito. Me errou no Bardock, mano. Já era. Não tanca de nenhum jeito, mano. Tancou. Tancou. Tem Endurance. Tem Endurance. Tem Endurance. Eita, mano. Será que a gente vira? A gente vira, mano. Que filha da mãe, cara. Queria levar o Bardock de todo jeito. Tomou. Agora ele vai sentir na pele, ó. Como é que é, número 17? Você ficar impossibilitado de atacar. Quer dizer, de usar cover. É ruim, né, mano? Eu sei. Eu sei que é ruim. Mas todo mundo tem um preço a pagar, meu amigo. Todos os mundos. Todos os mundos. Ok, vamos lá. Ok. Agora valeu umas 50 dólares. Eu sei que vou perder uma cartinha aqui. Mas toma. O Bardock aqui prevalece, parceiro. Ok. Agora eu quero que só encha a esquiva. Eu quero que só encha a esquiva, mano. Tomou. Tomou. Agora eu troco aqui, ó. Toma. Ok, mais. Toma. E pronto. Só restou o Gokuui dele. Vamos tirando a esquiva dele aqui. Ok. Muita calma, né? Ele vai... Ele tem mais Blast? Será que ele tem mais Blast? Tem. Mas o que que acontece? Tiramos a esquiva dele. Vamos fazer uma cartinha verde. Ele vai pensar que eu vou diretão. Então, se ele tiver o Rise, ele vai usar. Ó. Ele vai usar. Coitado, né, mano? Ok. Chegou a hora, mano. Espero que ele deixe a gente fazer o LF. E quitou. É, mano. Quitou. Quitou. Não deu pra gente fazer o LF. E esse vai ser a Thumb, mano. Eu não vou tentar fazer LF mais, não. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até uma próxima, mano. Valeu. Vê-se lá. Obrigado.